Aí, você sabia que dá pra ouvir a Ruby no Spotify e em todas as plataformas digitais? E ó, nosso Instagram vai tá aqui embaixo. Segue a gente lá, arroba Ruby Oficial. E aí, você sabe que dá pra ouvir a Ruby no Spotify e em todas as plataformas digitais? Eu sou comandante da tropa de exploração Eu sempre acreditei em muito, mas na razão Cadê disso que eu digo sempre numa missão? Confereçam o seu coração Eu te convido até agora Foi porque eu pensei que esse dia chegaria O porão pode guardar a minha resposta A missão é rei, é ter a muralha e a maria A noite eu te também chia No meu metrô, tô perante o caos Pra livre matar esse inimigo Vou me sacrificar e levar os cadentes comigo Você sabe pelo quê? Toda a divisão do reconhecimento Derramamos nosso sangue Nunca foi feio, um vida em conhecimento As vidas são mães a te pagar Pela liberdade O perdoe esses gigantes que roubaram é nossa parte Pode me chamar de mão de ansiedade Eu faço tudo que é possível pela humanidade Mas como mandaste me de Deus lá vivo Vou continuar esse legado, essa é minha sina Quando eu era criança fui abandonada Ia dar um orfanato, perdi o motivo de viver Por isso de uma forma dignal, heróica Eu vivia tentando dar um jeito de morrer Mas lutar pela tropa, me mostrou que a vida não é só vitória Descobri o meu passado, foi de Cristo a Parista Na verdadeira do trono, na verdade Jesus assim é o meu som E pra isso nós vamos nos sacrificar Pois essa é nossa vontade E as próximas gerações vão se lembrar Somos as asas da enxergação Entregue os seus corações E as nossas vidas não irão em vão Somos a tropa de extorsão E eu ainda lembro tudo daquele dia A minha mãe e toda aquela agonia Sendo devorada por um titã Eu prometo minha mãe Todos vão pagar Mesmo que o meu corpo já não aguente Que minha morte já seja invente Sendo devorada por um titã Ele transparece todo o ódio da humanidade O titã e ataque Sempre eu dou pela liberdade Minha face causa medo Nesse mundo Me chamam de usufato Mas foram vocês que me roubaram tudo Avante na luta, soldados Não podemos parar Até este mundo inteiro, cor de taça, insatião Fui convencido por eram entrantes Padrão do reconhecimento Um tiro estratégico potencial Aumentado pelo meu conhecimento O guardador do titã colossal Sempre das baixas da frente Cara em você não é alguém do mal Quando diz isso você menta E por isso vou criar um plano pra te vencer Tem um mundo devastado Não pode alguém não viver Tem de quem anda, sempre foi forte No campo de batalha, respeito forte Pra sumir, cansa Ah que bom, que família rara Honrou o clã Pra proteger o ar e eu feito o mar Ele que me salvou quando eu perdi tudo Seu cachecol, eu carrego comigo Quando eu não enfatiando inimigos Quando ele se perdeu Eu não sei o que aconteceu Tô ainda acendocida Só quem pode parar a lua agora sou eu Pra isso nós vamos nos sacrificar Pois essa é nossa vontade E as próximas gerações faltam se lembrar Somos as asas da liberdade E as nossas vidas não irão em vão Somos as tropas de coração Jesus, sasagirão, sasagirão, sasagirão E as nossas vidas não irão em vão Somos as tropas de coração Jesus, sasagirão Carrego esse símbolo nas suas mãos Eleva a responsa da humanidade no peito A trompa aonde se passa em banho e peito Então respeita a nossa história Dias de luz, dias de glória Os que a morte levar embora Sempre estarão na memória Viemos de maré pra cumprir a missão Mas quando chegamos o Marcel morreu Não podemos voltar sem nada, irmão Pela honra de Malê eu sigo o coração Como torrejado nós nos infiltramos Vivemos juntos com esses demônios Fingindo uma falsa amizade No fim só buscamos a liberdade Como um bom sol eu abri passagem Como um blindado eu destruí a paisagem A dupla perfeita não tem quem aguente A sua muralha não é nada pra gente Vivemos com eles, crescemos com eles E que uma só marco foi muito pra mim Eles não são nós, muito menos demônios Será que nós somos soldados no fim? Já se passou tanto tempo E tudo que eu fiz hoje eu penso Já não sei mais o que é certo ou errado Calha, nós nunca fomos soldados Você tá certo e por isso vamos lutar Somos guerreiros e isso nunca vai mudar Aqui e agora nós vamos levar A coordenada O que vocês pensam que são? Onde cês acham que tão? Eu sou capitão Levi Vocês tão na minha mão Mas vai te na tropa de exploração O poder o que passa não haverá reação Vocês ousaram vir para o lado interno Não te contaram, eu sou capeta, esse é o inferno Sei que vou ser fraco e eu vou te deter Usando o chistão de apoio pro DMT É o reserva que eu não vou esquecer de você Tudo o que fez por mim Hoje eu vazou por merecer O que passei em mim fez evoluir Vocês não sabem o que eu vi E tudo aquilo que eu senti Me fez mais forte Capitão Levi Carrego esse símbolo nas costas Elevo a responsa da humanidade no peito A trompa onde se passa e banho em vez A nossa história Que há de luz, que há de glória Os que amamos levar embora Sempre estarão na memória E eu era uma garotinha E com meu pai a caça de manhã Só que esse tempo mudou E a garota hoje em dia só caça titã Na tropa de exploração Aprendi que não podemos parar por nada Troquei meu arco pela esnive Meu canifete pela espada Então eu fiz minha última missão Eu não vou estar aqui amanhã Me perdoem meus amigos Cone e rir de lá Cintas e uma forte esquadrão de recrutas Ou fiquem entre os dez melhores da lista Incrível esquadrão de reconhecimento Se acha você minha melhor amiga Vou levar pra sério dia a dia Até que eu me mata minha família Com a cor destruída por até falhado Tudo que sobrou foi um porta-retrato Bota como os Marley Brincamos com o Ereo Antes de ver o que aconteceu Ouvi um tiro a Sasha Morreu Eu nunca quis entrar Pra tropa de exploração A polícia militar Sempre foi a minha razão Mas eu e o Marco morrer E agora eu sei o que fazer Não importa o que aconteça vencer Vou fazer isso por mim e por você E eu nunca mais vou recuar Pois os mortos não vou decepcionar A Sasha morreu Temos que continuar Todos que se foram Vigitados E a reumação E a reumação E a reumação E a resposta da humanidade no pico A tropa onde se passa E foi o fim A nossa história E a dia de glória Os que a gente levar embora Sempre estarão na memória Com as pessoas passem Collection Com as pessoas que devem se aparecer E as pessoas que devem se r önemli E a volta E a us numbers